Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Áurea e eu tô aqui hoje pra gente fazer a nossa terceira aula dessa semana. E hoje vamos fazer a nossa décima terceira aula dessa playlist de meu piano é divertido, de piano complementar, né? Então, hoje a gente vai começar com a lição número 30. Na lição número 30 a gente já tem um fenômeno aí, né, que é um arpejo, que a gente chama, um pequeno arpejo. O arpejo é quando você tem um acorde disfarçado, né? Um acorde é quando você tem três ou quatro notas tocadas simultaneamente, ao mesmo tempo, né? A gente chama de churrasquinho, um acorde. E quando a gente tem um arpejo, a gente tem, então, essas notas, elas ficam desmembradas. Então, a gente toca elas uma de cada vez. Mas, quando a gente vai ficando mais experiente, da gente olhar pra partitura, a gente já sabe que aquilo é um arpejo, tá? Então, eu vou ensinando pra vocês isso. Quando a gente olha aí pra essa partitura, pra ser exercício, né, o número 30, a gente vê um sol, si, um ré e um fá. O que que é isso? É um acorde. Que acorde que é isso? É uma tétra de, é uma tétra de maior, né, com sétima menor, tá bom? Então, quando a gente trabalha isso, a gente pensa que é um acorde, né? Uma tríade maior com sétima menor. Falei errado, tá? Então, tríade maior, sétima menor. O que que é isso? Sol, si, ré, fá. Você escuta esse som, ó. Então, é uma acorde maior com sétima menor, é uma tétra de, ok? Nesse caso, é um sol maior com sétima menor. Mas, ele está disfarçado. Ou seja, está escrito como um arpejo. Ele está escrito assim, ó. E aí, toca-se as outras coisas. Já estou dando spoiler aqui da musiquinha. Vamos lá de novo. Então, apenas para explicar para vocês essa questão do arpejo. Porque eu acho que quanto mais a gente aprende como simplificar o olhar da partitura, mais as coisas se fixam para nós, né? Então, é um pouco isso que eu estou tentando fazer aqui. Então, como eu já disse, a gente começa lá os dois primeiros compassos com o arpejo de sol maior com sétima menor, tá? Que é o fá. Então, sol, si, ré, fá. E aí, depois a gente tem tercinha caipira, mi, dó. Depois, a gente tem ré, si, que é posição fechada, tercinha caipira de novo. E aí, vamos para a nossa segunda linha. Nossa segunda linha, a gente tem sol, si, ré, fá, que é o mesmo arpejo que a gente já falou. Toda vez que você escutar sol, si, ré, fá, você vai falar, nossa, sol, si, ré, fá. A Nath falou que é uma tétrade. A Nath falou que sol, si, ré, fá é um acorde. É uma tríade maior com uma sétima menor. Então, sol, si, ré, fá. Você já sabe, ó, sol, si, ré, fá. Já fala, ah, já sei o que que é isso, né? E aí, depois você tem de novo mi, dó, que é a tercinha caipira. Ré, si, posição fechada, tá bom? E dó natural, beleza? Então, vamos começar. Um, dois. Um, dois. Muito bem. Então, agora a gente vai falar um, dois, um, dois, enquanto a gente toca. Vamos ver se a gente consegue? É coordenação motor isso aqui. Então, vamos lá? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. É difícil, né? Então, na aula de hoje a gente vai tendo novidades. Então, agora vamos fazer com o nome da nota, tá bom? Por enquanto, sem cantar, só falando, para a gente não ficar doido. Vamos lá. Um, dois, um e vai. Sol, si, ré, fá. Fala de cima. Mi, ré, mi. Sol, si, ré, fá. Mi, ré, dó. Muito bem. Agora a gente vai cantar, tá bom? Vamos lá. Um, dois, um, dois. Sol, si, ré, fá, mi, ré, mi. Sol, si, ré, fá, mi, ré, dó. Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Vamos de novo? Sol, si, ré, fá, mi, ré, mi. Sol, si, ré, fá, mi, ré, dó. Agora vamos fazer com o texto? Meu barquinho vou soltar para o vento ele levar. Meu barquinho vou soltar, para o vento o levar. Falei errado o texto. Para o vento o levar. Então vamos mais uma vez cantando o texto. Um, dois, um, dois. Meu barquinho vou soltar, para o vento o levar. Muito bem. Vamos fazer então agora a parte do professor? Então com a parte do professor você vai tentar cantar primeiro. Aí depois você tenta tocar, tá bom? Que fica mais fácil assim nesse caso. Então vamos lá. Um, dois, um e foi. Muito bem. E aí você repete algumas vezes desse jeito. Que isso já vai dar para você. De repente eu sempre volto o vídeo, né? Nessa parte do professor. E repete com o texto. Depois repete com o nome das notas. Aí depois tenta repetir, né? Tocando. Aí depois tenta repetir tocando e cantando. E aí depois tenta repetir tocando e cantando com o texto. E vai fazendo várias, né? Modificações, alterações, variações na forma de realizar. Quando for misturar com o professor. Tá bom? Então vamos para a nossa segunda lição de hoje. Então na nossa próxima lição a gente já tem uma melodia super conhecida, né? E a gente não tem nota simultânea. Então essa a gente não precisa embaçar muito, tá bom? Na leitura ou na compreensão dela. Vamos apenas falar o nome das notas primeiro. Então vamos lá. Sol, si, ré, 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 mi, ré, ré. Dó, si, lá, si, dó, lá, si. Sol, si, ré, 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 mi, ré, ré. Dó, si, lá, ré, sol. Certo? Então o que a gente fez aqui agora? Por que eu falei desse jeito o nome das notas? Porque eu já falei no ritmo que tá escrito. Tá bom? Então agora vamos tocar. A gente já sabe as notas. Vamos só tocar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Muito bem. Agora o que faremos? Vamos tocar mais uma vez, né? Falando o número, digamos assim, dos tempos. Contando os tempos. Então vai ser um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Acabou. Agora a gente vai falar, né? Vai cantar o nome da nota, ok? Na altura. Então vamos lá. A gente já mais ou menos, né? Entendeu como que é a melodia. Então um, dois, três, quatro. Um, dois. Su, si, ré, 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 mi, ré, ré. Dó, si, lá, si, dó, lá, si. Su, si, ré, 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 ré. Dó, si, lá, ré, sol. Na hora. Na hora de fazer esse tipo de exercício. Não fiquem preocupados. Se vocês conseguem respirar a frase, se não conseguem, não pensem nisso. Tá bom? Pensa apenas. Pensa apenas, respira, onde dá. Então vamos mais uma vez agora com o nome da nota. Su, si, ré, 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 mi, ré, ré. Dó, si, lá, si, dó, lá, si. Su, si, ré, 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 ré. Dó, si, lá, ré, si, ó. Agora sim. Vocês vão falar o texto, que a maioria de nós já conhece. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Eu sou pobre, 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 de, má, ré, 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 si. Eu sou pobre, 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 de, má, ré, ré, si. Bem fácil essa, né? Assim, eu quero dizer. Uma música que a gente já conhece, né? Mas, bem fácil. Alguns de vocês vão querer me matar. Agora eu vou fazer a parte do professor. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a parte do professor. E eu vou fazer a parte do professor um pouquinho mais lenta, tá bom? Então, fiquem espertos aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Muito bem. Achei que vocês fizeram muito bem. Tenho certeza. Ah, louca. Imaginando aqui. Então, caso vocês não consigam, né? Tocar por algum motivo e tal. Tenta cantar. Só o fato de tentar encaixar o som junto, né? Já vai mudar tudo. E eu não falei de propósito, tá bom? O lugar onde vocês têm que entrar. Pra vocês sentirem. Tem que sentir, tá? A música, ela é uma coisa que dá pra você... Claro, a partitura tá aí pra mostrar. Mas é possível, é possível perceber as coisas com o ouvido, com a sensação. Então, eu também quero estimular isso em vocês, tá? Nem tudo vai estar absolutamente escrito, tá bom? As partituras, elas têm erros. Tem tudo nessa vida. Lembrem-se disso. Então, quando vocês forem tocar, sempre se concentrem com o ouvido de vocês e os olhos. As duas coisas têm que funcionar muito bem, tá bom? Então, esse é um treino pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo grande e até a próxima aula!